Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês gente? Graças a Deus né, estamos aqui para mais um vídeo aqui, nesse domingão né, manhãzinha de domingo, estou aqui na casa da mãe e vou estar mostrando para vocês aqui um vídeo muito legal, muito legal, você pode fazer até na sua casa aí também, né, está bom, gostado demais desse vídeo, vou estar mostrando para vocês, mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo, ative o sininho e comente aí gente, o que vocês acharam, tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo aí de hoje, é isso mesmo, aí quero falar aqui gente, é sobre o canal de um amigo aí, tem um canal lá, muito bom, fiz uma visita no canal dele, é Josimar José dos Santos, José, Josimar José dos Santos, José, tem o José também, acho que é para diferenciar com o outro Josimar aí, né, dá uma olhada lá gente, vai lá e faz uma visita no canal dele, e se inscreve no canal dele lá, dá aquele joinha, o conteúdo dele é muito legal gente, gostei bastante né, por isso eu estou recomendando para vocês aí, entendeu, então vai lá e já se inscreve no canal dele lá gente, então é isso aí, e vamos para o vídeo aqui então né gente, vamos lá, aí gente, a minha irmã faz bolo de aniversário, é salgadinho, de tudo aniversário né, o kit festa né, esse aqui eu estou finalizando é de batizado, é esse aqui é de batizado gente, e aí eu cheguei aqui, ela estava espirrando aqui, essa bombinha lá, que eu espirro lá para eles verem aqui né, ela estava espirrando e eu achei interessante ó, a gente sabia né, por esse ano é bombinha de pintar, tá vendo, aquelas bombinhas de bater remédio que a gente usa para pintar também ó, olha que bonito que fica ó, dourada, tá vendo, muito bacana, então eu estou fazendo esse vídeo para estar mostrando para vocês aí, qual que é o processo de estar deixando um bolo bonito, igual vocês veem lá né gente, aniversário, às vezes vai no aniversário, vocês veem que é bolo bonito, então é aqui que tudo começa ó, agora já estou finalizando aqui, vou colocar o topo, agora vai estar pondo os enfeites, isso, aí a gente procura o lado que ficou mais bonito né, o lado que está mais perfeitinho, e a gente vem aplicando o topo, já já vai estar fazendo o canal dela aí gente, explicando aí, ensinando a fazer várias, várias coisas de aniversário, bolo, salgadinho, enfeite, tudo tá, aí gente ó, aí já tomou outra, outra forma, olha como ficou bonito ó, agora a gente vem colocando detalhes, faz toda a diferença, ela vai, no canal dela vai estar falando onde vocês encontram essas enfeites, onde vocês mandam fazer, isso, ensinar a espatular né, fazer esses detalhes, é, os efeitos né, isso, pode reparar gente, que ela está chegando pertinho ó, tá vendo, ela tem uns efeitos lá, isso, agora ela está se ensinando como que faz os efeitos e mais efeitos ainda, esses e muitos outros ainda, é isso aí ó, agora a gente vem, vai dar o acabamento, limpando aqui ó, o redor, para entregar tudo bonitinho para o cliente, que eu já estava finalizando ele, quando o chard chegou né, então agora é só, transportar, entregar na casa do cliente, ó gente, que bonito que ficou ó, muito, muito bonito mesmo né, tia, e gostoso né, está dando água na boca aqui gente, só de ver viu, bem gostoso, vai estar ensinando a fazer os recheios também, no canal dela, isso, a massa, o pão de ló, as massas tradicionais, a forma de fazer um bolo bem molhadinho, bem gostoso, porque não pode ser só bonito né, tem que ser gostoso também, e aí tem que ficar bem úmidozinho por dentro né, bem molhado por dentro, isso, para agradar o cliente, e é isso aí, olha gente, olha que bonito, você chega numa festa e vê ó, às vezes você fica até meio curioso né, como que é feito um bolo desse aí ó, então no canal dela vai estar explicando tudo, desde a massa, né, desde o pão né, de ló, até o final, até o acabamento do bolo ó, já pronto para ir para o destino né, da venda ó, então eu ainda agradeço a vocês aí gente ó, obrigada gente, é isso aí, então tchau, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo gente, e ativa o sininho aí, tá bom, e entra lá gente, no canal do Josimar José, do Santos José, fiz uma visita no canal dele, gostei bastante tá, ele está começando, então eu recomendo gente, entra lá que vocês vão gostar, dá uma força para ele lá, se inscreva no canal lá, deixa o seu like, né, compartilha o vídeo dele, deixa um comentário, então é isso aí, vou ficando por aqui, tchau gente, um abraço, fiquem com Deus.